Verdade, a gente teve a oportunidade de fazer os gols hoje, a gente não aproveitou, mas a gente vai transmitir essa responsabilidade para a Eviema e vamos fazer um bom jogo lá, fazer os gols, fazer o que é necessário e sair com a vitória e se Deus quiser, sair com o título lá. Buscar esse resultado fora, Almaty, já é um costume do comercial nessa reta de chegada? Já é um costume, a gente se impõe melhor fora de casa, o seu resultado diz isso, dentro de casa a gente tem que jogar com inteligência e aí transferir a responsabilidade para fora de casa. A gente é uma equipe forte, a gente não chegou aqui por acaso, estamos disputando uma final de um grande campeonato e vamos ser campeão, vou lutar para isso, vou batalhar junto com o meu grupo, junto com a comissão técnica, junto com a diretoria, vamos trabalhar durante a semana, fazer um bom jogo lá domingo, e se Deus quiser a gente vai conseguir um bom resultado.